oi oi gente tudo bem com vocês tô passando aqui rapidinho para mostrar um trabalho que a gente vai entregar hoje que é um fotolivro para assinatura tá é da amanda do renan a gente fez dois ensaios com eles e a gente fez esse fotolivro para eles poderem fazer assinatura e vou mostrar pra vocês tá bom a gente vai abrir aqui essa caixa foi a noiva que escolheu a cor tá vendo então aqui a história vai puxar e vai abrir pra vocês e a gente vai mostrar mais ou menos como que ficou esse álbum tá eu comentei com a amanda que ficou incrível né que inclusive ia gravar esse vídeo mostrando tá então começa aqui pela capa o casal escolheu uma foto pra capa aqui em cima coloquei o nome do casal tá vendo aqui do lado nós temos o dorso que a gente colocou a data quando a data onde o casal vai fazer o casamento e atrás nós temos uma outra foto tá então aqui atrás também coloquei meu logo marca bem da forma bem discreta tá então a gente vai abrir agora vou mostrar pra vocês como ficou esse trabalho é um fotolivro que também serve como livro de assinatura tá aqui por dentro começa com uma foto nós escolhemos o papel fotográfico mesmo se específico pra assinatura é só o pessoal usar aquela caneta que é feita para escrever no cd ou dvd tá começou com a frase aqui que a nuvem escolheu uma frase bastante bonita e bastante impactante tá e aqui você percebe que tem uma margem branca aqui essa margem já serve para o pessoal começar a assinar deixar alguma mensagem alguma coisa assim para o casal tá então a próxima a próxima parte a gente tem mais duas fotos esse espaço em branco ele é bastante grande justamente para assinar tá ok é logo na sequência a gente também tem o mesmo processo a gente tem uma uma margem né que dá pra fazer assinatura também tá esse casal a gente fez um ensaio em colambra e a gente fez um ensaio também na praia foi dois ensaios tá aqui a gente começou então tem uma parte de uma parte totalmente branco para assinatura que já tem uma foto na sequência a gente tem duas partes em branca tá que é justamente para assinar aqui a gente tem mais tem mais algumas fotos basicamente inserir algumas fotos com bastante margem bastante imagem essas daqui que acontece a gente resolveu preencher porque basicamente é um livro de assinatura mas ao mesmo tempo também é um álbum tá então aqui são duas fotos percebe que elas estão se falando entre si existe uma harmonia que são fotos que a gente fez no pôr do sol tá é e aí na sequência a gente tem ali momento que fizeram troca de aliança tá esse ensaio foi em olambra foi a parte que a gente fez em olambra na sequência nós temos mais uma foto mais uma parte em branca esse alvo a gente fez com 40 páginas tá aqui também tem uma sequência e uma borda tá porque aí tem espaço para todos convidados ela vem vai fazer um casamento para bastante convidados se não engano acho que são 300 ou 400 pessoas então a gente fez pensando justamente tem bastante espaço essa parte do ensaio já fez lá no litoral tá então aí ela fez uma cachoeira aí na praia então foi um ensaio mais recente aqui tem mais espaço em branco tá por causa a poder deixar o pessoal assinar aqui continua arte só tomou só mais ou menos você tem uma ideia que às vezes tem muita gente nem faz como não só para casamento mas faz também como para 15 anos é bastante comum né aniversário mais infantil e por aí onde vai essa parte que a gente fez na praia percebe que tem uma margem branca e pessoal poder assinar tem muitas pessoas que fazem um papel coche tá mas eu optei por fazer um papel fotográfico pensando na qualidade na durabilidade tá bom é um papel fotográfico então ele dura tem uma resistência maior a gente quando a gente faz uma obra mesmo que seja para assinatura a gente tem sempre tem que ter em mente a qualidade né isso é quanto tempo vai durar será que esse álbum e assinatura vai tá vai tá ok daqui a cinco dez anos essa nossa preocupação tá então por isso que a gente fez essa arte no papel mais elaborado tá bom pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida estamos à disposição tá bom um abraço e até mais um abraço